Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Carvalho, eu sou professor de inglês. E hoje a gente vai ter uma aula para entender qual é a diferença entre like e as, certo? Mas antes disso, faz o seguinte, para aí, corre aqui no nosso canal, se inscreva, clique nesse sininho aqui, para você ficar ligado em todas as atualizações, beleza? Vamos entender aqui, a gente tem um costume errado de achar que as e like são sinônimos. Na verdade, essas duas palavrazinhas são traduzidas da mesma forma, a tradução é como, igual. No entanto, a utilização delas é diferente. Dê só uma olhada nessas duas frases que eu trouxe para você aqui. Jack worked like a slave, Jack worked as a slave. Para você entender, eu vou explicar direitinho agora para você. Quando eu utilizo a palavrinha like, estabelecendo uma ideia de comparação, semelhança, de igual forma, no sentido figurado. Mães ajudam os filhos como professoras, quando eles estão na escola. A outra oração, friends are those people you can count on like brothers. Amigos, são aquelas pessoas que você pode contar como irmãos. E o outro, she had so much fun and danced like a professional dancer. Ela teve tanta diversão e dançou como uma dançarina profissional. Observa que em todas as vezes eu traduzi a palavra like por como. No entanto, eu não estou dizendo que as mães são professoras. Eu simplesmente disse que elas ajudam os filhos como professoras. É como no sentido figurado. Elas não são de fato professoras. Amigos não são irmãos. Sentido figurado. São como irmãos. Ela se divertiu e dançou como uma dançarina profissional. Ela não é uma dançarina profissional. E sim, ela dançou como se fosse tal. Portanto, voltando no exemplo lá de cima, Jack worked like a slave. Ele trabalhou como um escravo no sentido de que ele trabalhou muito. Não que ele fosse um escravo. Tudo bem? Retomando comigo, like estabelece a ideia de semelhança, de comparação, sempre no sentido figurado. Vamos entender agora a utilização de es. Es também se traduz por como. No entanto, não mais no sentido figurado, e sim no sentido literal. Olha o exemplo. My mother worked as a teacher in the university. A minha mãe trabalhou como professora na universidade. Ela de fato era uma professora. No outro, eu tenho. Before going to college, I worked as a salesman. Antes de ir para a faculdade, eu trabalhei como vendedor. Eu de fato era um vendedor. E por último, When my sister graduates, she wants to act as a judge. Quando a minha irmã se formar, ela quer trabalhar como juíza. Ela vai de fato exercer a função de juíza. Voltando no exemplo inicial que eu dei pra gente lá atrás, não tinha aquela frase, Jack worked as a slave. Portanto, Jack trabalhou como escravo. De fato, ele era um escravo. Retoma comigo então. Jack worked like a slave. Jack trabalhou como escravo. No sentido figurado. Trabalhou muito. Ralou demais. Jack worked as a slave. Trabalhou como escravo. De fato, ele o era. Beleza? Vamos agora colocar em prática o que a gente acabou de estudar? Dá só uma olhada no exercício que eu trouxe. Completa the following sentences with a S or like. No primeiro exemplo, eu treino. Peter plays, espaçozinho, a goalkeeper in his team. Vamos entender? Joga goleiro na sua equipe. Ele joga como um goleiro. Ele de fato é um goleiro? Peter plays as a goalkeeper in his team. O Peter joga como goleiro. Na posição de goleiro. Na função de goleiro. Em sequência, eu tenho Parents work, o espaço. Horses to keep their kids at school. Pais trabalham, cavalo, como cavalo, para manter seus filhos na escola. A ideia da palavra play like horse seria trabalhar muito, trabalhar duro, não necessariamente em um tom pejorativo. Portanto, eu teria Parents work like horses to keep their kids at school. Os pais trabalham como cavalos para manter seus filhos na escola. Na sequência, eu tenho That girl acted like a monster when she was nervous. Ela agiu como monstro quando ela estava nervosa. Observa que eu escolhi o like porque ela não era de fato um monstro. Na verdade, ela tinha uma postura que me lembrava um monstro. Sentido figurado. E por último, eu tenho Work, real student who wants to go further. Trabalhe como um verdadeiro aluno que quer ir adiante ou estude como um verdadeiro aluno que quer ir adiante. Você vai de fato exercer a função de um verdadeiro aluno? Portanto, Work as a real student who wants to go further. Tudo bem? E aí? O que você achou dessa aula? Gostou? Então curta, compartilhe, deixe seu comentário, acesse o link nas descrições. E se tiver dúvidas, deixa elas aqui. Eu venho te responder com o maior prazer. Tchau, gente. Obrigado. A gente se vê, hein? Tchau.